Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Professores das unidades da Universidade Estadual do Amazonas de Manaus, Parintins, Itacoatiara, Tefé e Tabatinga fizeram uma mobilização agora pela manhã. Entre as exigências estão o cumprimento do plano de cargos, carreiras e remuneração. A atualização do pagamento de diárias e benefícios de funcionários e professores, além da incorporação do dissídio dos anos de 2014 e 2015. A matéria completa você assiste logo mais no programa Agora e no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Em Parintins, a polícia investiga um incêndio criminoso na lixeira da cidade. Na manhã de hoje, o comandante da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiro de Parintins, Tenente Francisco Tananta, reuniu-se com o secretário de Limpeza Pública, soma em patrocínio, e o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jofre Matos, para traçar estratégia de combate aos focos de incêndio registrados na lixeira pública de Parintins, situado no bairro de Javieira, zona oeste da cidade. Segundo o comandante dos bombeiros, o incêndio foi criminoso. Nós temos imagens de duas pessoas ateando fogo no local. Essas imagens estão com o secretário Suami, foram repassadas para a polícia. A polícia militar estará fazendo rondas para flagrantear essas pessoas. O morador Manuel Nivaldo Soares, ex-presidente do bairro Pascoal Alágio, disse que a lixeira não tem controle e que as famílias do bairro estão sofrendo com a fumaça intensa. É resto de parto, é perna de gente operada, é tudo aí. É um monte de lixo aí que a gente não pode inalar essa fumaça. Por volta da meia-noite, o incêndio foi controlado aqui na lixeira pública de Parintins. Mas ainda há muita fumaça no local, prejudicando os moradores da zona oeste da cidade. A polícia está procurando dois homens que supostamente teriam provocado o incêndio. A polícia abriu um procedimento para investigar se o incêndio foi criminoso ou não. E a polícia militar está fazendo ronda permanente no local. A lixeira pública foi instalada numa área pertencente ao campus da Universidade Estadual do Amazonas, UEA, na década de 90, pelo prefeito Carlinho da Carbras. Em 2005, a justiça local determinou o fim da lixeira e estabeleceu um prazo para que a mesma fosse transferida do local. Até o presente momento, já ocorreram sete audiências públicas para o cumprimento da medida. Porém, até o presente momento, a lixeira continua funcionando no mesmo local. E na noite dessa segunda-feira, um acidente envolvendo dois motociclistas na BR-174 deixou um morto e um ferido. A colisão foi no quilômetro 180 da BR-174. De acordo com testemunhas, um dos motociclistas que estava em alta velocidade tentou ultrapassar um trator e colidiu de frente com outra moto que vinha em sentido contrário. O motorista Marcelo Queiroz, de 25 anos, morreu na hora. O condutor da outra moto teve fraturas expostas e foi encaminhado para Manaus e não corre risco de morte. Homem é morto com um tiro no pescoço na feira do produtor. Esse já é o segundo homicídio no local em menos de 20 dias. O ex-presidiário Olavo da Silva, de 29 anos, havia saído da cadeia há oito meses, na qual foi preso por tráfico de drogas. Segundo testemunhas, o homem começou a trabalhar aqui no local há pouco mais de três semanas. Ele ajudava alguns feirantes com as mercadorias. E por volta das 5 horas da tarde, ele veio até aqui ao estacionamento e foi surpreendido por dois homens em uma moto. O tiro acertou o pescoço da vítima. O SAMU chegou a reanimar a vítima, que não resistiu e morreu no local. Esse já é o segundo homicídio em menos de 20 dias, na feira do produtor na Zona Leste. O último foi no dia 21 de outubro, quando um cozinheiro foi morto a tiros quando voltava para casa. Polêmica. Ministério Público do Amazonas pede suspensão da faixa azul. Segundo o titular da Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa da Ordem Urbanística, Paulo Stélio, a experiência trouxe mais transtornos do que soluções. Ele disse que o Ministério Público não é contra priorizar o transporte coletivo, mas a implantação de um corredor exclusivo necessita de planejamento. Uma ação civil pública foi ajuizada na vara da Fazenda Pública Municipal, pedindo a imediata suspensão do uso das faixas, e impeça que a Prefeitura implante novos corredores exclusivos e semi-exclusivos. Dança e corpo em forma. Em Manaus, o balé fitness ganha força em uma aula. A pessoa pode perder até 800 calorias. Que tal chegar a uma academia e colocar uma sapatilha? Aqui os halteres, a barra de peso e aquele pula-pula todo da aeróbica fica de lado. O lance aqui é balé fitness. Eu fui para São Paulo, fiz as aulas lá no estúdio Anacan. Foi uma coisa que eu me interessei bastante e estudei. E trouxe para Manaus essa nova técnica que está ganhando o mundo inteiro. As atividades são divididas em três etapas. A técnica de balé clássico, correção corporal e pilates. Uma hora de aula é assim, firmeza no pé e muita postura corporal. E se você acha que essa música lentinha dá vontade de dormir, muito pelo contrário. Em uma aula, a pessoa pode perder até 800 calorias. Além de deixar as pernas bem torneadas, o balé fitness trabalha o quadril e todo um conjunto de músculos. Alexandro perdeu 15 quilos em cinco meses. O cara gostou tanto da modalidade que pretende agora seguir carreira. Eu decidi entrar porque eu tenho o sonho de seguir carreira como bailarino. E a Emily foi a minha chave para começar na carreira. Agora eu estou há cinco meses dançando balé. Pela primeira vez. E eu pretendo seguir, ganhar vida com isso. Mas se você é daquelas pessoas igual a Bianca que odeia musculação, faça que nem ela. Entrou em forma só na base do equilíbrio. Eu nunca gostei de academia. Eu sempre fui mais adepta à dança desde criança. Aí eu continuo até hoje. A modalidade pode ser praticada por qualquer pessoa tendo idade acima de 15 anos. E olha que nem precisa saber dançar. Basta chegar com uma sapatilha que a Emily te ensina o caminho. Como é uma mistura de técnica de balé clássico, correção postural e o pilates, então, é para qualquer pessoa, só que tem uma idade certa para entrar. 15 anos. Até a pessoa tem uma consciência corporal melhor. A nova tendência fitness surgiu há 20 anos. E olha a curiosidade. Depois que uma bailarina se lesionou no joelho e desde então virou febre. E há um ano o Manaus entrou no ritmo. Ou melhor, vestiu a camisa, colocou uma sapatilha e ficou na moda. Policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, e agentes da Controladoria Geral da União fazem operação em cumprimento a 20 mandados de busca e apreensão e de prisão contra o prefeito Shinaik Medeiros e outros administradores em Iranduba. A repórter Marquilze Pereira traz as informações. É isso mesmo. A operação ganhou o nome de Cauchy. Há três meses o Ministério Público vem investigando. Ele cruzou algumas informações do Tribunal de Contas do Estado e descobriu aí um desvio de dinheiro público na Prefeitura de Iranduba. Desde as primeiras horas de hoje, policiais federais cercaram aí a Prefeitura de Iranduba. Algumas pessoas já foram presas. Entre elas, o secretário de Finanças e de Administração e o prefeito Shinaik Medeiros está foragido. Mas, segundo informações do próprio Ministério Público Estadual, ele deve se entregar daqui a pouco aqui na sede do Ministério Público na Ponta Negra. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. A gente volta a se ver amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho